Ministro do Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas do Carmo da Silva, Preparação do Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, com a atribuição sexta básica, na Bema Governo, se implementa em fulho em novembro. No dezembro, tona por cento se anulou. Dada na equipa técnico, o ministério refere a liberar a necessidade básica, no nível distribuída para o município de Sira. Ter plano, o Governo se usa de maneira ruim, ainda atribui direita necessidade básica, no ainda selo, oferece cupom no beneficiário Sira, Sefote e Sessã, e a Lousa, na Bema Governo, ralou o contrato. Nós temos preparativos para o Brasil durante o máximo, e nós temos a conclusão da fase final. Nós temos preparativos para o Brasil, e nós temos 90%. Nós temos que adiantar, o ministro, que adianta, até que seja a implementação, seja a fulano. Nós temos que fazer o lançamento até o 27 de outubro agora. Nós temos que recolher, quase o maior município todo. Nós temos a coordenação máxima, que é a parte do Ministério União. O componente é o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, que é a área urbana. Área urbana, a cidade de Dili, que é o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, que é a parte de Dili. E o município, que é a capital, o município de Sira, que é o Ministério do MTCI, que é a parte de Dili. E nós temos que repostar o valor. Nós temos que ver que o valor é o serviço do MTCI, e o MTCI é a parte de Dili. Equipa técnica, que é o município de Tumba terreno, rodeado a atribuição de gestão básica, mas o MTCI, Ministério da Agricultura, não pesca, não é o secretário de Estado, cooperativa. Na da União, o MTCI, a MUTU, com a WFP, foi um treinamento para funcionar o BASIC, o aluno, antes de Tumba terreno, rodeou o fresco, a sessão básica. Gasparinha Souza, Ferdi Soares, de IEMEN.